Estamos de volta no Bate-Papo Político INSS para o projeto piloto para a realização da prova de vida pelo celular. As informações com Sátrio Sales. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS se prepara para implantar no mês de agosto o projeto piloto para a realização da prova de vida pelo celular. É a primeira experiência nesta área para facilitar a vida dos segurados que têm idade avançada, mas que obrigatoriamente a cada ano precisam mostrar que estão vivos para continuar recebendo o benefício. O INSS espera que o teste seja feito com cerca de 550 mil beneficiários inicialmente, de acordo com o que foi informado pelo presidente Leonardo Rolim em entrevista concedida ao Estadão. Entre agosto e setembro de 2019, o INSS tinha feito um piloto com a base biométrica do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para verificar se o uso desta ferramenta no aplicativo do INSS viabiliza a prova de vida remota. O piloto foi aplicado em cerca de mil pessoas em 14 municípios do Brasil e foi aprovado. O INSS ainda não tem definição sobre o número de segurados no Ceará que serão chamados para a prova de vida pelo celular. Com informações do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Vamos agora com mais informações sobre a prova de vida. O gerente executivo do INSS em Fortaleza, Francismar Lucena, está conosco na linha. Francismar, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Como estão os preparativos do INSS no Ceará para mobilizar os segurados que deverão fazer a prova de vida de forma virtual? Bom dia! Bom dia! É sempre um prazer estar nesse meio de comunicação com bastante credibilidade em toda a rede nacional, certo? Primeiro de tudo, é tranquilizar a população cearense que, enquanto não receber nenhuma notificação com relação a esse plano piloto que está dando início em Brasília, então a gente tem que ficar tranquilo que, não se notificado, você não precisa fazer nenhuma prova de vida, está suspenso por enquanto. Segundo, esse projeto vai dar início somente com talvez 1% da população que eu tenho quase certeza que não vai abranger ainda o estado do Ceará. Então vamos ficar no aguardo, todas as pessoas que vão precisar fazer essa prova de vida, os segurados que vão fazer prova de vida, serão notificados. Então vamos ficar tranquilos, é uma ferramenta que vai facilitar muito a vida de muita gente, mas primeiro tem que passar por um plano piloto para ver se é aprovado ou não, está ok? Francis Mar, quer dizer que entre esses 550 mil beneficiários que serão chamados em todo o Brasil para fazer a prova de vida pelo celular, ou seja, de forma virtual, nesse contingente não inclui nenhum segurado da Previdência Social no Ceará? Por enquanto nós não fomos notificados, o INSS aqui não foi notificado, então quando nós não temos, a gente não sendo notificado, então isso quer dizer que ainda nós não fazemos parte desse plano piloto. Vem conosco o jornalista Beto Almeida. Francis Mar, bom dia. Eu lembro que nós temos ainda também uma fila de espera nas agências do INSS aqui de Fortaleza e também no restante do estado, esperando por benefícios, por exemplo. Novas concessões principalmente, revisões e que o governo inclusive está treinando pessoas, principalmente que já estão na reserva ou militares, para ajudar a fazer a redução dessa fila. Eu pergunto para você especificamente, aqui em Fortaleza, por exemplo, tem gente que já está sendo treinada, seja militar, seja o pessoal que está aí aposentado do INSS, se preparando para fazer esse atendimento e reduzir essa espera de quem aguarda por um benefício aqui do INSS? Com certeza. Nós já recebemos aqui a relação dos nossos servidores aposentados, seja militar, civil ou até mesmo do INSS. Agora, o do INSS, os servidores do INSS é que vão trabalhar na análise de processo, ou seja, da resolutividade dos processos que estão represados. Esses, os nossos servidores que já são técnicos, é que estão sendo treinados, readaptados no sistema para dar início a essas atividades. Nós já recebemos a relação, nós já lotamos todos esses servidores e todos os militares, seja militar ou civil, que não vão trabalhar na análise de processo, vão trabalhar em análise de processo, seja, pode ser que seja a parte de logística, no atendimento, e esses já estão sendo também trabalhados, sendo treinados, inclusive vão passar por uma triagem mais criteriosa pelo nosso sistema chamado Seratis, e na nossa divisão de seguro social. Esses vão trabalhar no atendimento, que é quando vai atender a demanda, quando abrir as agências da presidência social. Mas, enquanto isso, quando eles terminarem o treinamento, o pessoal já começa a vir para as agências do INSS e até mesmo para a administração central. Pronto, eu não tenho o número exato que nós temos aqui mostrado. porque isso aí é uma fila única no Brasil inteiro. É uma fila única. Você não consegue separar o que tem do Ceará, o que tem da de São Paulo ou Rio. Isso é uma fila única que ele corre. Então, nós, eu posso te adiantar e te assegurar. Com essa crise da Covid-19, nós tivemos todos os servidores amparados logisticamente com computadores em casa e são monitorados, eles têm informações estatísticas e que eles estão trabalhando em análise. E vem provar que a produção, a produção de análise do processo, ela aumentou quase 35%. Então, nós, eu não te posso fornecer isso em termos de Estado. Agora, eu te digo o seguinte, nós tiramos uma faixa de 35% do que tinha represado. Isso eu posso te dizer. Agora, se depois você quiser um mútuante geral em termos de Brasil, aí eu posso falar com a Claudiane, que ela tem uma ferramenta, que é a nossa jornalista, e ela pode extrair e passar para você, com certeza. Francisco Mar, então, o que a gente pode garantir é, em agosto, retoma mesmo o atendimento presencial nas agências do INSS. Já tem a data direitinho marcada aqui para o caso específico do Ceará? Olha, o que é assim, não é em termos de Ceará. Quando se fala, fala Brasil. Então, está previsto até dia 3 de agosto. Previsão. Isso a gente vai depender muito da direção-geral, da análise do governo federal, da direção-geral, com relação a como é que está essa crise que aterroriza todo mundo. A gente quer voltar, porque nós temos que zelar pelo servidor, que é o patrimônio, e para o segurado. Nós não podemos ser irresponsáveis, na direção-geral, de abrir uma agência e termos uns problemas futuros com a crise, de aumento da crise. Então, eu prefiro dizer o seguinte, vamos aguardar até dia 3, que daqui para o dia 3 de agosto pode ser que as coisas murem. Agora, já tem um estudo para facilitar a vida maior do segurado, já está existindo um estudo, com relação às caixas de exigência, porque nós estávamos com um problema de anexo no sistema de exigência do processo, que as pessoas não estavam conseguindo acessar, para anexar da computação, para que o colega conseguisse dar a resolutividade do processo dele. Então, está em estudo já, eu acho que até segunda-feira já, para que a gente abra uma caixinha nas agências, para que a pessoa possa colocar essa exigência e a gente repassar para o servidor que está com isso. Eu prefiro aguardar, a gente logo, daqui para o fim de agosto, de julho, a gente pode entrar em um novo entendimento com vocês, para que a gente possa te repassar com segurança o dia da abertura. Está previsto dia 3 de agosto, mas isso pode mudar, depende da direção-geral e em setembro de Brasil. Não pode ser abrido em um estado e outro não. Vamos então, Francis Marlos, sem aguardar. É uma ansiedade muito grande de milhares e milhares de segurados da Previdência Social, que gostariam de receber o atendimento presencial nas agências do INSS. Nós queremos agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral, desejar a você um bom dia e um bom trabalho. Deixa eu só lhe adiantar uma coisa, um alerta. Nós, quando for aberto às agências, está previsto só as pessoas que estão agendadas, para não dar um tumulto maior. Então, é muito alerta isso. Primeiro, tem que agendar o serviço para ser atendido no dia que for aberto, porque não vai ser atendida aquela demanda voluntária, aquela espontânea. Não vai. Só vai pessoas que estejam agendadas. É isso, com isso a gente pode controlar maior o atendimento, né? Quer dizer, Francimar, que hoje já tem segurado pedindo o agendamento ou o INSS ainda não abriu esse agendamento para o atendimento presencial? Já tem agendamento. A gente não pode fechar os agendamentos. Agora, caso seja necessário o não atendimento desse agendamento, a pessoa tem que reagendar novamente, tá ok? É que é muita responsabilidade nessa demanda que nós estamos tendo. E você hoje já tem ideia do número de pessoas que têm o agendamento para ser atendida no INSS? Nós não temos essa ideia, não. Mas eu posso te dar posteriormente esse número estatisticamente, tá ok? Ok, Francimar. Eu agradeço pelas informações importantes para os nossos ouvintes e internautas que nos acompanham aqui no dia a dia ou no Alerta Geral, principalmente com essas informações na área da Previdência Social. Quero agradecer e desejar a você um bom dia e um bom trabalho. Nós sempre estaremos com as portas abertas para estar à disposição de vocês para usar o meio de comunicação. Muito obrigado. Grande abraço. Jornalista Beto Almeida. Boa essa entrevista esclarecedora nessa primeira fase. Pelas informações preliminares, o Ceará está excluído ou fora desse projeto piloto que o INSS está implantando em todo o Brasil para pelo menos 550 mil pessoas que são seguradas da Previdência Social realizarem a prova de vida de forma virtual. E outra informação importante dada pelo Francismal Lucena é sobre o atendimento a partir da reabertura das agências do INSS. Não haverá atendimento voluntário, mas sim para os segurados que tenham o atendimento já agendado. Beto Almeida. Análise política com credibilidade e isenção. Eu vou só acrescentar aqui o terceiro ponto para a gente ser bem concreto aqui, que é além dos dois que você citou. E o terceiro que eu achei importante nessa informação da entrevista do Francismal é de que mesmo durante a pandemia, ele disse que com a entrada do trabalho virtual, do teletrabalho, pelo menos reduziu em 35% a fila de gente que estava aguardando aí por uma resposta acerca da aposentadoria. Já é alguma coisa, porque nós tínhamos uma fila imensa de pessoas que estavam em busca dos seus benefícios e simplesmente não estavam conseguindo.